Olá pessoal, tudo bem? No programa de hoje nós vamos falar sobre o trabalho do SOS Racismo da Assembleia Legislativa de São Paulo. O SOS Racismo aceita denúncias, recebe denúncias, contra preconceito, discriminação e intolerância racial e cultural. Sobre esse assunto eu vou conversar com o coordenador do SOS Racismo, Cláudio Silva. Cláudio, seja muito bem-vindo ao Conexão Legislativa. Olá, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar aqui com vocês no Conexão Legislativa, para a gente discutir temas importantes e relevantes aí na nossa sociedade. Pois é, um tema muito importante e muito relevante que a gente tem sempre que falar, né, sobre essa questão do racismo na sociedade brasileira. A gente viu aí, tem visto ao longo de 2020, vários episódios, teve o caso do George Floyd nos Estados Unidos, aqui em São Paulo vários episódios, tivemos lá no Rio Grande do Sul, o caso do Carrefour, né, o cliente que foi assassinado pelo segurança. E eu queria, isso só para citar alguns casos, né, que muitas vezes é a ponta do iceberg dessa história toda. Cláudio, a primeira coisa que eu queria saber de você é como que funciona o serviço do SOS Racismo, como que as pessoas podem fazer para denunciar e que tipos de denúncias vocês recebem? Nós recebemos denúncias de qualquer tipo de discriminação, inclusive discriminação em relação à questão homofóbica e com a decisão do STF de equiparação do crime de homofobia com o racismo, a gente passou também a receber esse tipo de denúncia no SOS Racismo, por conta dessa equiparação legal que houve aí a partir do STF. Mas a gente recebe essas discriminações de gênero, crime de racismo, xenofobia, qualquer tipo de discriminação a gente recebe. Se a gente receber a denúncia e a denúncia não tiver respeito com a nossa missão institucional, a gente orienta a vítima, orienta os denunciantes e encaminha para os serviços que estão disponíveis, né, para elas poderem buscar encaminhar essas denúncias e ter consequências em relação a elas. Explica para a gente melhor, então, como é que é essa relação? Tem que ter relação com a Assembleia, por exemplo? Pode não ter relação com a Assembleia? O que vocês apuram e o que vocês encaminham? Explica melhor para a gente, por favor. A partir do recebimento da denúncia, a gente verifica se ela tem a ver com a nossa missão institucional ou não. Ela, tendo ou não a ver com a nossa missão institucional, dependendo da condição social da vítima, a gente encaminha para a defensoria. A defensoria pública tem um núcleo no interior da defensoria que cuida da questão de raça e diversidade, né, e esse núcleo dá todo apoio, todo amparo com advogados e especialistas na questão racial. A defensoria também dispõe de serviço de atendimento psicológico, né, que também dá um primeiro atendimento ali para a vítima se ela estiver passando por algum transtorno em razão dessas denúncias, em razão da violência recebida. E aí, a partir daí, a gente também tem outros caminhos, outro leque de possibilidades que a gente pode fazer. Tem Ministério Público, dependendo do tipo de denúncia que vier, se for uma denúncia, por exemplo, contra uma agência bancária, uma rede de supermercado, etc., que a gente percebe nessa denúncia que é um tratamento padrão daquele estabelecimento, dirigido a esses clientes ou não clientes que procuram atendimento nesses serviços, a gente encaminha para o Ministério Público também, para o Ministério Público também providenciar ações que possam colaborar para a gente eliminar esse tipo de comportamento. Tem um caso muito emblemático que aconteceu no Shopping Party Higienópolis, que o Ministério Público agiu e criou um termo de ajustamento de conduta com o shopping, e o shopping até hoje desenvolve atividades de sensibilização do seu corpo de funcionários e lojistas em relação à questão racial, em relação ao enfrentamento ao racismo. Então, a gente tem um leque de possibilidades, dependendo de cada caso, é lógico, caso a caso a gente vai construindo esses caminhos aí que precisam ser percorridos. Quando chega conosco alguma denúncia que não tenha a ver com o nosso propósito institucional, a gente encaminha, por exemplo, para a Comissão de Direitos Humanos da OAB, se tiver a ver com a Comissão de Direitos Humanos, se tiver a ver com a questão de gênero, com a Comissão da Mulher. Então, tem, às vezes, o Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Humana, o CONDEP. Então, depende do caso. Claudio, só para entender, só para o pessoal em casa entender, você está falando aí da missão institucional de vocês, né? Então, qual que é a missão institucional de vocês e o que vocês apuram e o que vocês não apuram? Só para a gente entender melhor essa questão da missão institucional e do trabalho do SOS Racismo, explica para a gente com exemplos práticos, para o pessoal em casa entender melhor essa questão da missão institucional, por favor. A nossa missão institucional é ser, dentro do Poder Legislativo do Estado, um órgão que recebe e encaminha denúncias de racismo e também enfrenta o racismo. Como que nós enfrentamos o racismo? Promovendo diálogos, promovendo os cursos, formações e caminhos que possam sensibilizar a sociedade para a desconstrução do racismo. E da parte mais burocrática, que eu chamaria, que é essa parte de receber a denúncia e dar encaminhamento, a gente recebe a denúncia, colhe todo o conteúdo probatório, colabora para a vítima também, orientando ela como que ela deve produzir esse conteúdo probatório, instrui um procedimento e, a partir desse procedimento, a gente encaminha a vítima para os serviços e que darão consequência para essa denúncia que ela está fazendo. Muitas vezes, as vítimas são muito pobres na acepção jurídica. Pessoas que ganham abaixo de três salários mínimos podem procurar apoio da Defensoria Pública do Estado para poder conseguir um apoio jurídico para dar continuidade. A continuidade de uma denúncia, por exemplo, de racismo, ela pode ser processo judicial na área criminal, processo judicial na área civil, pode ser também busca na Lei 14.187 do Estado de São Paulo, que é uma lei que pune administrativamente estabelecimentos que compactuem ou pratiquem racismo. Essa punição pode chegar, começa com multa, mas pode chegar até a cassação do alvará de funcionamento dessa empresa. Então, nós temos vários caminhos que podem ser percorridos aí, mas a gente também promove atividades no sentido de sensibilizar e valorizar a questão racial e desconstruir o racismo. Então, cursos, seminários, apoio aos deputados em alguma matéria que eles acham que é relevante a gente apoiar, e etc. Então, a gente tem aí um leque de possibilidades. Mas hoje, o SOS Racismo é um organismo da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que recebe e interage com o público externo da Assembleia Legislativa. Pois é, eu estou vendo aqui no site de vocês, que é al.sp.gov.br, barra SOS Racismo. Me corrija se eu estiver errado aqui. E aí tem o telefone, que é o 0800-7733-886. 0800-7733-886. E aí eu estou vendo aqui o seguinte, alguns critérios que identificam prática de racismo e o que fazer. O acesso ao emprego ou a valorização profissional é negado por causa da cor da pele ou origem? Há impedimento ou recuso à entrada de pessoas em restaurantes, hotéis, bares, casos de diversões, elevadores e transportes públicos? Por causa da cor da pele ou origem? Há prática que não estão a incentivo à discriminação e ao preconceito por causa da cor da pele ou da origem? Há recusa ou a frequência de alunos em escolas, cursos ou universidades por causa da cor da pele? Há tentativa de impedir ou dificultar o casamento ou convivência familiar e social em virtude de racismo? E aí, aqui também, como agir em caso de discriminação? Anote o endereço do telefone das pessoas que testemunharam o fato, o fato é a delegacia e registre um boletim de ocorrência. Você desce exemplos práticos de racismo, de denúncias que vocês recebem no SOS Racismo? Isso. Por exemplo, outro dia a gente recebeu um caso também ligado a uma grande rede de supermercados que funcionários haitianos dessa empresa reclamavam que uma determinada chefe do setor que eles trabalhavam estava proibindo eles de se comunicarem na língua natural deles, que é o crioulo ou o francês. Eles têm duas línguas, né? O crioulo ou o francês. Então, essas pessoas vinham com uma gravação de uma reunião em que essa chefe reclamava que eles falavam na língua deles e falavam a gente não quer mais que vocês falem na língua de vocês porque a língua, a gente não sabe o que vocês estão falando e a gente não consegue saber se vocês estão planejando, por exemplo, botar fogo no supermercado. Então, a gente quer que vocês falem na nossa língua. Isso é um caso explícito de xenofobia, porque a língua é parte da identidade das pessoas. Então, as pessoas não podem ser proibidas de falar suas línguas, embora elas estejam no nosso país. Mas se para elas facilita aquela comunicação ali, se é mais ágil, mais fluida, né? Essa comunicação através da própria língua deles, a gente não pode proibir de falar a sua própria língua, entendeu? Então, tem esse tipo de caso. Tem um caso, por exemplo, que chegou para nós, que uma criança muito sábia e muito desenvolvida, ela comprou uma caixa de lápis, a avó comprou uma caixa de lápis de cor e nessa caixa de lápis de cor tinha um lápis que a denominação da cor dele era a cor da pele, só que a criança é negra, a cor da pele dele é negra. E o lápis, ele tinha uma cor meia parda, meia quase bege, meia rosada e não tinha nada a ver com a cor da pele desse menino. Então, esse menino se sentiu constrangido e reclamou isso para a avó. E a avó, muito sábia, levou essa denúncia ao SOS Racismo e a gente está tentando construir aí uma comunicação entre as partes também, né? Para poder saber de que forma que a gente corrige isso e também dialogando com a avó para saber se ela quer levar isso para as consequências judiciais ou se ela vai construir um acordo com a parte da fabricante de lápis de cor. Então, nós temos muitos casos e cada caso realmente é um caso, entendeu? Pois é, a gente tem o caso do Carrefour, lá em Porto Alegre, e a gente teve, enfim, isso foi um escândalo que passou em todo o Brasil, né? De repente, a nacional João Alberto Silveira Freitas, né? Há um homem de 40 anos, morreu em novembro, após ser agredido por dois seguranças, né? Um deles era PM temporário, estava fora de serviço lá no Carrefour, na zona norte de Porto Alegre, e isso aconteceu no dia 19, às vésperas do feriado da Consciência Negra, que é 20 de novembro, né? E os agressores estão presos, suspeitos de homicídio doloso, muita gente ficou revoltada com o caso, muita gente dizendo que não é a primeira vez que o supermercado tem registro de casos de racismo. Eu queria saber se esses casos estão chegando até vocês, supermercados, shoppings, no caso dessa rede de supermercados, já chegou alguma denúncia para vocês? E quais são os locais onde acontece essa discriminação de uma maneira geral? Tem chegado, sim, muitos casos relacionados a supermercados. Por exemplo, chegou até nós o caso do jovem que foi chicoteado num supermercado na Zona Sul de São Paulo. Chegou, isso também estampou as capas dos jornais e da grande imprensa, esse foi um caso muito visível aqui na nossa cidade e no estado de São Paulo. Chegou para a gente esse caso dessa rede supermercadista, na verdade é uma rede de atacado, chamada Atacadão, que pertence à mesma rede do Carrefour, que é esse caso dos haitianos. Chegou até nós também. Tem um outro caso que chegou recentemente, relacionado a uma outra rede concorrente do Carrefour, que não é o primeiro também, que é um da rede extra. Um casal foi fazer compras no mercado, na hora de passar no caixa, a moça do caixa quis verificar a bolsa da senhora. E aí essa senhora falou que não ia deixar ela ver a bolsa e perguntou por que ela estava pedindo para ver a bolsa. Ela falou assim, eu estou pedindo ver a bolsa porque é procedimento padrão aqui no nosso supermercado. Isso, palavras da própria moça que estava no caixa, que era um procedimento padrão, verificar a bolsa dos clientes. Isso nunca aconteceu comigo. Não é procedimento padrão, todos nós sabemos que não é, ninguém pede, nenhum caixa vai pedir para ver a bolsa da pessoa. E o que aconteceu? Ela chamou a polícia? Aí a cliente falou, não, nós só vamos mostrar a bolsa se vocês chamarem a polícia. Quando chamou a polícia, a polícia ficou do lado da caixa e disse, não, isso é procedimento padrão mesmo, a senhora tem que mostrar a bolsa. Aí ela pegou, gravou, lógico, demorou 40 minutos esse procedimento todo até a polícia chegar e etc. E aí quando ela abriu a bolsa e virou a bolsa, não tinha nada dentro da bolsa dessa senhora, só tinha uma bíblia, porque ela estava indo fazer umas compras de alguns itens para participar de um café da igreja. E essa senhora, ela mora em frente a esse supermercado e ela faz compra frequentemente nesse supermercado e ela nunca tinha passado por esse tipo de constrangimento. Ela relata ter passado por outros constrangimentos que ela também avalia ser em razão da cor da pele. Mas esse constrangimento de chegar ao ponto de ser abordada e pedir para verificar a bolsa, foi a primeira vez que isso ocorreu com ela e foi numa loja do Extra aqui na região de Congonhas, próximo ao aeroporto. Então, a gente tem chegado a alguns casos, especialmente da rede supermercadista, e de fato a gente sabe, né? Eu moro na periferia, eu já fui menino de rua também, e eu sei que os mercados, eles têm um quartinho que é onde eles pegam as pessoas que vão lá para fazer pequenos furtos e levam para esses quartinhos e fazem lá uma tortura psicológica, uma tortura física. Isso acontece desde que existe supermercado no Brasil, isso não é novo, entendeu? Agora, o caso do João Alberto, ele virou um caso emblemático, porque o João Alberto, além dele ter sido assassinado na véspera do Dia da Consciência Negra, na noite do dia 19 de novembro, próximo ali da virada da noite, que viria o 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra, ele foi brutalmente torturado e agredido por aquelas duas pessoas que o agrediram sob a supervisão da pessoa que era para ter feito eles cessarem aquelas agressões, que foi a fiscal da loja que estava acompanhando aquilo, inclusive ameaçando as pessoas que filmavam de que não iriam deixar acessar a loja ou iria queimar a pessoa na loja e etc., entendeu? E o mais curioso disso tudo é o quanto nós, seres negros e negras, somos desumanizados pelo racismo brasileiro. que você vê que ali tinham diversas testemunhas, acho que no mínimo de 15 pessoas testemunhando aquele ataque, aquelas agressões, e ninguém foi lá intervir para poder tirar aquelas pessoas que estavam matando uma pessoa de cima da pessoa que estava morrendo. Então, assim você percebe que a pessoa está mais preocupada em filmar a abordagem, em filmar a agressão, do que efetivamente salvar a vida de quem estava ali. Então, ganhar like na internet, ganhar visibilidade na internet, está vindo antes de salvar a vida de um ser humano negro. Pois é, visto isso de maneira geral, você tem toda a razão, as pessoas ao invés de agirem, elas ficam filmando e não tem ação nenhuma quando deveriam parar de filmar. É lógico que a filmagem é importante muitas vezes, o circuito interno, para que se constate o crime, principalmente no caso de racismo, homofobia de uma maneira geral, mas é preciso também ter uma razoabilidade, como você falou aí, em relação a essas questões. Casos de shopping, Cláudio, a gente ouve falar muito de casos de shopping, que o segurança, quando a pessoa negra entra, ou quando crianças, ou enfim, fica acompanhando a pessoa por ela ter a cor da pele negra, por exemplo, o que a gente tem de denúncias no SOS Racismo aqui em São Paulo? A gente tem denúncias de crianças que foram abordadas de forma agressiva por segurança em shopping, como, por exemplo, o Shopping West Plaza, uma mãe, num dia de folga, levou, a mãe trabalhava todos os dias da semana, e uma terça-feira, ela entrou no shopping, e o menino maior, que tinha, acho que, quatro ou cinco anos, ele acabou ficando para trás, estava chupando um sorvete, ficou um pouco para trás, ela adiantou uns quatro, cinco metros à frente, quando ela olhou para trás, o filho dela estava sendo abordado pelo segurança, porque o segurança dizia que não sabia onde aquele menino estava indo, o que ele estava fazendo ali. Isso chocou muito essa criança, e essa criança se sentiu discriminada, a mãe percebeu isso, e recorreu a um advogado de direitos humanos, o doutor Ariel, e está tomando as providências judiciais em relação a isso. Mas esses casos de shoppings, eles são muito frequentes, A gente lembra bem da época dos rolezinhos, por exemplo, que os jovens marcavam encontros nos shoppings, ou em estacionamento de shoppings, aqui em São Paulo, e o que era chamado para poder receber esses jovens nesses lugares era a polícia militar, e não havia o estabelecimento de um diálogo, de um debate, acerca do que aqueles jovens faziam ali, do que eles procuravam naquele lugar, mesmo a gente sabendo que nas periferias de São Paulo pouco há de opções de lazer oferecido pelo poder público, e essa juventude mais pobre, mais carente, não tem qualquer condição de custear um passeio mesmo, efetivamente, se quer a condução para poder, por exemplo, ir num parque Ibirapuera. Então o shopping, às vezes, vira também esse lugar de dar um passeio mesmo. Às vezes você não tem muito dinheiro, tem cinco, dez reais, ao invés de você gastar esse dinheiro com a condução para ir no parque Ibirapuera, você vai no shopping perto de casa e toma um sorvete com a gatinha, com a namorada. Então, essas pessoas não têm essa sensibilidade, não conseguem compreender essa dinâmica do ser jovem na cidade de São Paulo, ser jovem negro e da periferia. Então a gente tem muitos casos também de denúncia de perseguição em shopping, de abordagem equivocada, de abordagem mal feita, de abordagem por parte de segurança, desconfiando de jovem negro, de criança negra, de mãe, pai negro. Então, é uma infinidade de questões que estão colocadas, inclusive porque o nosso racismo, ele é muito peculiar, o racismo brasileiro, ele é muito nosso, sabe? Então, ele vai se articulando com as várias formas de se comportar na nossa sociedade e ele vai se adequando a isso e a cada momento ele surge de uma forma diferente e ele vai se inovando a todo tempo porque a gente verdadeiramente não combate o racismo onde ele deve ser combatido. Pois é, você me fez lembrar de uma história que eu ouvi aqui em São Paulo de uma conhecida, uma advogada negra, americana, de uma empresa americana, ela é americana e ela mora na região do Jardim. E como ela mora na região do Jardim, onde a população é predominantemente branca, ela entra nos lugares e, segundo o relato dela, a sensação dela é de que as pessoas olham para ela, por ela ser negra e perguntam o que você está fazendo aqui? Como se ela não pudesse ter acesso a esses lugares. E, a partir disso, ela se sente incomodada, ela relatou isso e aí a hora que ela conta que é americana, as pessoas, ah, então você é americana, então você, né, não pertence aqui. E aí, seria como se fosse um salvo conduto para ela, para que ela, né, pudesse estar naquele lugar. Existem regiões da cidade em que a população negra pode e não pode frequentar? Eu digo pode e não pode no sentido de ser discriminada ou não discriminada dentro desse contexto de São Paulo e contexto do Brasil. Existem, sim. De fato, esse nível de discriminação que essa senhora sofre, a gente sofre todos os dias em todos os lugares. Eu já, eu já não consigo mais contar as incontáveis vezes que eu estive, por exemplo, no ponto de ônibus e ao chegar no ponto de ônibus, quem estava no ponto de ônibus pegou a bolsa e grudou a bolsa e trouxe para junto do corpo de um jeito assim que parecia que estava protegendo a bolsa de alguém que poderia levar essa bolsa em algum momento. Muitas vezes isso aconteceu comigo, não só isso como você está na rua e a pessoa atravessar a rua para poder não cruzar com você na mesma calçada, isso, na minha opinião, é o que eu chamo de racismo em doses homeopáticas. Eu acho que ele vai matando as pessoas no beliscão, sabe? A pessoa vai sentindo essa dor devagarzinho, 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 até que ela não suporta mais e surta e isso está muito demonstrado nos dados, por exemplo, de doenças mentais onde as pessoas negras são as pessoas mais adoecidas mentalmente. Mas também tem esses lugares em São Paulo que a gente tem muita dificuldade de circular. Por exemplo, outro dia eu tinha uma reunião numa padaria que tinha um espaço externo para poder tomar café e eu fui fazer uma reunião nessa padaria com um rabino amigo meu aqui no Higienópolis. Estava passando um rapaz de bicicleta, um entregador com uma mochila nas costas e quando ele entrou na rua ele foi imediatamente abordado por dois policiais de moto e esse rapaz só tinha uma entrega para fazer. Ele só estava trabalhando, mas ele era negro. Ele não tinha as características daquele lugar ali que é um lugar majoritariamente frequentado por judeus brancos, então ele foi abordado daquela forma, de uma forma extremamente violenta com arma naquela região ali de Higienópolis. Então eu diria que Higienópolis, Moema, Vila Nova Conceição, Jardins, Parque Europa, Jardim Europa e etc., essas regiões são regiões que são muito agressivas com negros e negras e são lugares que a gente tem maior dificuldade de circular livremente sem ter, sem sofrer nenhum tipo de olhar estranho nem discriminação efetivamente e também sem ser abordado violentamente pela polícia ou pela segurança dos lugares. Pois é, existe aí uma questão do racismo estrutural de uma maneira geral, tem vários teóricos falando sobre isso, tem gente que questiona essa questão da democracia racial brasileira, é uma discussão que a gente está falando. Para a gente encerrar, estamos quase no fim do programa, eu queria falar um pouco sobre se está mudando, com esses protestos todos, eu queria que você falassem 30 segundinhos, se está mudando a forma do racismo de uma maneira geral na sociedade brasileira. Eu considero que a gente tem avançado sim, a gente tem conquistado espaços fundamentais na sociedade, a gente tem construído caminhos de diálogo e debate como esse, por exemplo, que a gente está tendo aqui agora, e esse debate a gente percebe que ele está mais presente no cotidiano das pessoas. As mudanças estruturais, elas ainda não estão ocorrendo, mas eu considero que é questão de tempo para a gente começar a avançar numa mudança estrutural que realmente mude efetivamente a trajetória de negros e negras no nosso país. Mas eu considero que a gente está avançando e esse avanço já é percebido nas pautas legislativas, nas pautas governamentais, nas pautas de campanhas eleitorais, a gente percebe que está avançando e a gente percebe também esse avanço a partir do resultado, por exemplo, eleitoral que teve nesse último período que a gente teve aqui, muitos vereadores e vereadoras negras e negras se elegendo, as casas legislativas ganhando esses olhares para que a gente efetivamente possa fazer uma mudança estrutural a médio e longo prazo. Está certo, muito obrigado. Eu gostaria de agradecer ao Cláudio Silva, que é coordenador do SOS Racismo da Assembleia Legislativa de São Paulo. Muito obrigado pela sua participação aqui no Conexão Legislativa. Muito obrigado, até já. Está certo, muito obrigado. Bem, o Conexão Legislativa de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode assistir esse e outros programas da Rede Alesp, nosso canal no YouTube, é só digitar Rede Alesp. Nós voltamos no próximo programa, curtindo um outro assunto de relevância para a sociedade. Obrigado pela audiência, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri